Bom, rapazes, eu tô basicamente aqui num jogo... É meio estranho, ok? Eu achei ele perdido aí pelo Robroco... Opa, temos uma arma aqui! Opa, a gente tem uma M4 Amun, uma chão... Eita, preula, que bicho é isso daqui? Eita, preula, que bicho é isso daqui, cara? Eita, eita... Opa, o Cartoon Cat todo bugado! Isso, meu garoto! Pera aí, será que dá pra meter bala nele? Ah, dá pra meter bala nele! Nossa, que recói, hein? Nossa, mas que recói lindo! Basicamente, gente, é um jogo aqui que você... Parece que a gente tem que fugir do Cartoon Cat e Siren Head... Sei lá o que tá pegando aqui... A gente já achou o Cartoon Cat ali já todo perdido, ok? Então vamos fazer o seguinte, mano... Aproveita e já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito... E a gente tem 4 vezes por dia... Um a 8 da manhã... Outro a 1 da tarde... Outro a 4 da tarde... E outro a gente tem a 8 da noite, ok? Então, seu dia completo aqui... Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito... E ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo, ok? Então, bora lá pro vídeo, vai! Ó, galera... Basicamente, esse jogo tem o Siren Head e o Cartoon Cat... A gente já viu o Cartoon Cat lá perto da arma, né? Tomando que agora a gente tem que achar o Siren Head... O Cabeça de Sirene, né? O Cabeça de Vinagre... Cabeça de Sirene... Bora lá, vamos lá... Vamos voltar pra aquela casa lá... Porque lá era o ponto mais próximo... Eita, onde que fica a casa agora? É pra cá, né? É pra cá, é pra cá, é pra cá... Opa, tem uma banana aqui... Não, é uma flor... Confundi, confundi... Ninguém... Ninguém sabe nada... Opa... Mano, tem um Cartoon Cat aqui, ó... É, tem tipo o Cartoon Cat aqui, né? Mas tipo, não dá pra gente abater ele... Ele tá... Opa, dá sim, será? Ou não? Ó, ele se mexe, ok, né? Opa, opa... Tá, acho que não dá pra fazer nada com ele... Acho que ele tá bugado... Só tem uma arma aqui... A gente, literalmente, se a gente passar em cima, a gente pega, né? Óbvio que não dá pra pegar duas... Mas, basicamente, ele tá bugado... Ele tá bugado, ó... E todo tiro que a gente atira nele, ele não sente nada... Então, a gente só tem o Cabeça de Sirene no jogo, basicamente, né? Basicamente, a gente só tem o Cabeça de Sirene... Mas vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa... É... Literalmente, a gente não tem nada pra fazer... É, basicamente... Opa, peraí... Vamos seguindo por aqui... O Cabeça de Sirene não deve estar tão longe, tá? Porque... Esse Cartoon Cat tá logo ali no spawn... Eita, peraí... Caraca... Caraca, tem uma falha no mapa, meu amigo... Que jogo bom esse daqui, hein? E parece que as armas não fazem efeito... Se você quiser ser militar, meu amigo... Você pode ser militar... Pela incrível parcela de exatamente... Sabe quanto? 350 Robux... Se você quiser ser militar, você tem que pagar esse valorzinho aí... É lindo, né? Tipo, só 350 Robux... E até agora eu não achei... Ei, meu Deus do céu... E agora pra sair daqui, hein? Hein? Ah, não... Pelo amor de Deus... Mais um reset... Ninguém merece isso... Ô, jogo bonito, hein, filho? Ô, jogo bonito... Bora... Agora a gente tem que fazer o que aqui? Aí eu não consigo usar a lanterna... Ok... Beleza... E agora? Como é que eu uso a lanterna aqui, meu filho? Ô, ajuda aí... Ô, o carro do Jurassic Park... O carro é do Jurassic Park... Tá fazendo total... E o carro é um free model... Nossa senhora, o carro é um free model... Ô, vambora, né? Vamos pegar esse carro aqui... Jurassic Park... Vamos seguir viagem aqui... É isso... Opa, opa, opa... Daqui já não passa... Daqui já não passa... E pior que tipo... Eu... Eu usei a arma uma vez... Eu não consigo mais usar mais... Eu não consigo mais tirar essa câmera de primeira pessoa... É tapai... É tapai... E o que que tá acontecendo aqui? É a lanterna... A lanterna tá assim por quê? Eu não consigo usar a lanterna... Ei, meu Deus, que jogo maravilhindo... Que jogo maravilhindo... Mas tá bom, né? É o melhor jogo do mundo... Esse aqui é o melhor jogo do mundo... Bora, bora... Nossa, tipo... Pior que é... Mal profissa a tela de início... Mas o jogo tá me decepcionando um pouco... Desde que eu vi o Cartoon Cat aqui, né? Ó... Será que ele mata a gente? Vamos ver... Nossa, tinha tudo pra ser um jogo bom, meus amigos... Opa... Mata... Eu não consigo nem pular... Eu não consigo nem ser capturado pelo bicho... Ok, peraí, peraí, peraí... Peraí, peraí... Se eu subir aqui... Aqui também não tem nada a ver... Ok... Eita, peraí... Fui engolindo pela árvore... Onde que eu tô? Meu Deus do céu... Que jogo lindo, hein? Jesus amado... Esse aqui é o jogo do ano... O jogo do ano... E o meu ping tá lá em cima... Ok, né? Nossa, esse aqui é o jogo do ano... Ó... O pulo é... Top 10, né? Os melhores top 10 pulos do mundo... A pedra você atravessa... Ok... Tá, sério... É sério isso? Não tem nada pra fazer nisso? Tá, peraí... A gente tem uma arma aqui... Ok, né? A lanterna tá... Tá linda... Nossa, eu não consigo pegar a arma... Opa, peguei... Ok... É sério... Ó... A gente mete bala no Cartoon Cat... E não acontece nada... Acontece nada... Ele não desbuga... E a gente não consegue pular direito... Calma aí... Ó... Solta os olhinhos dele... Eu vou cegar... Eu vou pelo menos cegar um dos olhos dele... Ó... Pei... Pei... Não, peraí... Tá horrível... Uuuh... Meu Deus do céu... Que jogo... Beleza que o Cartoon Cat, né? Ele é basicamente... É... Como é que é? É imortal... Ele é basicamente imortal... Só um ritual pra trazer ele de volta pra dimensão dele... Mas ele sentiu dor, cara... Como é que... Que jogo lindo, hein? Ô jogo bonito... Ô jogo lindo... Tá bom... Essa aqui... A dúvida maior... Como é que ele entrou ali dentro, meus amigos... Ó... Meu Deus... Que jogo bugado... Ó... Como é que ele entrou ali dentro... Que jogo lindo, hein? Que jogo... Meus amigos... Que jogo lindo... Além de dar uma... Uma... Incrível... Perda de FPS sinistra, né? Opa... Tem uma casinha aqui... Aqui tem uma água vermelha... Ok... Vamos entrar nessa casa... Essa casa aqui deve ter alguma coisa, né? Vamos embora... Eu até vou tirar a arma da mão... Opa... Aqui não tem nada... Ou seja... Casa vazia... Tem uma casa aqui pra nada... E se eu entrar dentro da água? Opa... Opa... Dá pra nadar... Dá pra nadar pela água vermelha... Nossa... Nossa... Isso é d'água... Isso é d'água... Beleza... A gente atravessou o rio... Aqui tem um gerador... Beleza, né? Um gerador de energia... Óbvio... Vamos nessa aqui... Ok... Tá... Vamos ver se tem alguma coisa pra dentro... Pra dentro... Vamos ver... Opa... Aqui tem coisa pra dentro... Já melhorou... Já melhorou... Pelo menos não é só coisa fechada... Opa... 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 E aqui não tem nada... Ok... Tem mais um carro do Jurassic Park... Bora... Opa... É... Meu Deus do céu... Eu consigo entrar dentro da caixa de fusíveis... Ó... Entrei dentro da caixa de fusíveis... Ok... Né... Normal... Por enquanto... Tipo... Eu faço isso direto... Tá dentro da caixa de fusíveis... Ah... E aqui dá pra entrar? Não... Mas aqui dá pra entrar... Opa... Isso aqui é um micro-ondas... Máquina de lavar... Sei lá... O que é aquilo... Opa... Aqui não dá pra entrar... Opa... Aqui dá pra entrar, né? Dá... Lindeza aqui dentro, hein? Opa... E aqui? Opa... Também é lindo... Bora... Opa... Genial também... Bora... 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 É sério... É isso... É isso... Que jogo maravilhoso... Eu vou colocar na descrição? Vou, obviamente... Mas... Não vai render nada... Acho que ninguém vai querer jogar essa maravilha aqui... Bora... Vamos nessa... Bora... Bora... Engata a primeira... Partiu... Partiu... Ô lindeza... Ô lindeza... Vamos entrar... Vamos entrar... Vamos remar... Eu vou transformar isso aqui num barco... Bora... 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 Nossa... Não dá pra fazer nada com o carro, velho... Meu Deus do céu... Ô... O que é aquilo? Opa... 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 Eita, perola... Que bicho é esse daqui? Ah, não... Ah, não... Olha isso... Olha isso... Vou chegar perto pra ver se mata... Também não mata... Meu Deus do céu... Que jogo lindo... Perfeito... Perfeito... Que jogo maravilhoso... Que jogo maravilhoso... Maravilhindo... Maravilhindo esse jogo... Ê... Toma rajada... Eita... Dá pra matar... Opa... Calma aí... Dá pra matar... Uma impressão minha... Pera... 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 Não sei se deram reset... Deixa eu ver aqui... Opa... Nossa... Mas eu também... O spray dessa arma aqui, né... Tipo... É... Verdadeiro, né... Opa... Opa... Calma aí... Dá pra matar... Nossa... 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 Subiu o capa... 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 Subiu o capa... É isso que importa, meus amigos... Mas... É... É isso... O jogo tá lindo... Era pra ser uma coisa... Mas... Foi outra... Então... Muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo... Até o final... Falou... Até mais... Tchau... Falou... Fui...